Nas águas do Ivaí, do meu verde Paraná, Em noite de pescaria, vejo a lua se banhar, Vai canoa, vai, vai canoa. Nas águas do Ivaí, sempre pesco de canoa, Barranqueando rio acima, batendo firme na proa, Já fisguei até pintado, no refúgio da lagoa. Quem pra tirar deu trabalho pra mais de cinco pessoas? Vai canoa, vai, vai canoa. Pra atravessar o rio de noite, tenho uma lanterna boa, Ela alcança muitas braças, mesmo com forte garoa, Vou remando silencioso, quando eu chego nasta boa. Porque no poço das fiavas é que os dourado amontoa. Vai canoa, vai, vai canoa. Nas bocas de corredeira, onde o surubim amoa, Em noite de lua cheia, da peixe que até enjoa, Jogo a rede de arrastão, água pesada recoa. Quando eu fisgo a pia para, fico até sorrindo à toa. Vai canoa, vai, vai canoa. Quando o rio forma vazante, quando de pato revoa, Também mato capivara, quando meu cachorro a coa, Eu levo peixe pro rancho e alguma caça boa. Assim eu vivo contente, sou feliz com a patroa. Vai canoa, vai, vai canoa. Assim eu vivo contente, sou feliz com a patroa. Assim eu vivo contente, sou feliz com a patroa. Sei que vou te ver embora. Obrigado.